Música Doutora Belíssima, apoio Faculdades Maria Imaculada e Star Jeans Olá! E hoje vamos falar sobre um assunto que incomoda tanto homens quanto mulheres, a terrível papada. Música Quem é que nunca se olhou numa foto e viu aquela papadinha um pouquinho mais avantajada na foto e detestou se olhar daquela maneira? Música Bom, a papada tem diversos modos que pode obter ela. Uma delas é o ganho do peso. Além disso, da gordura, também tem as papadinhas de flacidez. Ou seja, a pessoa emagreceu muito, perdeu a gordura da área e acabou sobrando um pouquinho de pele. Então, quando ela faz o movimento do queixo pra cima e para baixo, fica marcando essa área. Música Existem vários tratamentos feitos nessa região. Um deles é a cryofrequência. Ela é um equipamento de radiofrequência de alta potência, aonde tem um resfriamento na ponteira, o qual a gente pode programar para tratar gordura e flacidez ao mesmo tempo ou somente flacidez em caso que não tenha gordura. Outro tratamento seria a harmonização facial, aonde muitas pessoas têm a papadinha devido à retração do queixo, deixando essa angulação mais curta, acumulando ainda mais gordura e flacidez nessa região. Então, a harmonização vai fazer o preenchimento com ácido hialurônico e alguma dessas partes. Por exemplo, no queixo, se a pessoa tiver uma retração, da mandíbula, da parte do malar. Isso depende muito da avaliação e da patologia do paciente. Então, o ideal é fazer uma avaliação para que a gente possa verificar qual é o melhor tratamento indicado para o seu caso. Os tratamentos, eles são indolores e têm respostas rápidas. Na cryofrequência, cerca de 5 sessões, você já consegue perceber uma boa melhora. Além do tratamento da papata, nós conseguimos fazer a bichectomia sem corte, ou seja, o afinamento dessa região da mandíbula. No tratamento da harmonização facial do preenchimento, a gente já consegue o resultado imediato, com duração de 1 ano a 2 anos da aplicação desse produto. Então, se você tiver alguma pergunta, ou alguma dúvida, ou alguma sugestão, Belíssima responde nos próximos quadros. Aguarde as suas perguntas no canal da Moji Play. Espero vocês!